Olá, muito bom dia! Você que tá aí do outro lado, primeiro AgroRecord de 2024. A gente espera ter você um ano inteiro aqui coladinho com a gente, conferindo as notícias do campo e oportunidades pra se inserir no mercado do agronegócio. Hoje é 7 de janeiro de 2024. Vem cá conferir o que a gente preparou pra você. A agricultura regenerativa vem despertando o interesse de pequenos, médios e grandes produtores. O preço do arroz, gente, disparou. O pacote de 5 quilos já chega a quase 50 reais em alguns supermercados e a gente vai te contar o motivo daqui a pouco. 70% dos itens essenciais da cesta básica são produzidos por famílias de agricultores que trabalham na terra. E a nossa primeira, primeiro prato, né, de 2024, olha o que que é, gente. É uma ótima opção de sobremesa pra você servir pra família inteira fazer bonito, sabe? E quem vai deixar o nosso quadro muito mais gostoso é o cantor Gabriel Guerra. Confere só. Estou de voz, eu reconheço, mistura de medo e desejo. Estou aplaudindo a sua coragem de me ligar Eu pensei que só estava alimentando Receita facinha de fazer, ó. Deliciosa, música boa, né? Então vem com a gente, quadro, recortando lá. A agricultura regenerativa vem despertando o interesse de pequenos, médios e grandes produtores. Além das vantagens em relação ao custo, a natureza também é beneficiada. O Wilson e a Neide Mar são donos de uma propriedade em Anápolis. Aqui, a principal atividade é a leiteira. Mas pra ter uma boa produção de leite, é fundamental ter bom pasto. As áreas são divididas por piquetes. E uma grande preocupação deles é manter o capim verde, volumoso e o solo bem nutrido e fértil. Produzir leite é um desafio grande, todos sabem que é um desafio enorme. Então, assim, a palavra de horto que nós temos hoje é eficiência. Pra você ser eficiente, você precisa fazer todos os processos corretamente pra que você consiga, no final, quando você somar isso, você ter margem líquida. Pra que isso realmente estimule você a continuar na atividade. Então, assim, o manejo de pasto é fundamental. Porque é um momento que o gado tá no pastejo no período de verão, onde você consegue realmente baixar custo da produção de leite. Então, é uma estratégia. Mas pra que você tenha esse pasto, o primeiro que você precisa fazer é uma boa correção de solo, implantar uma boa cultivar, onde que tenha uma boa palatabilidade, um alto teor de proteína, onde o gado consiga converter isso em leite. Então, assim, todos os processos têm que ser bem feitos. Olhando assim, a gente percebe que a área não tem um cupim sequer, não tem erva daninha. E também, o solo não precisa de correção. A agricultura regenerativa também é trabalhada na fazenda. Implantamos essa cultivar que é o Tifo 85. Fizemos essa adubação fosfatada pro desenvolvimento radicular dele. Daí entramos com os nitrogenados, né, pro desenvolvimento da planta. E também a gente aqui faz uma prática de agricultura regenerativa aqui na fazenda, dentro das boas práticas da fazenda. E onde a gente tá separando esses dejetos e aplicando eles de maneira correta no solo. E isso a gente traz pra cá e faz essa adubação aqui também. E isso tem nos auxiliado muito nesse aporte de nitrogênio pra estrutura dessa pastagem. Por isso a gente tem essa pastagem sempre verde assim. O resultado das boas práticas, elas trazem benefício tanto para o solo, quanto para o meio ambiente e também para o bolso. Então é a soma. Eu falo que é um triplé, sabe? Então ele ajuda bastante. E isso tem feito com que a gente tenha colhido excelentes resultados. A agricultura regenerativa vem agrupando benefícios para o solo e, consequentemente, para a alimentação do rebanho. A gente tenta copiar aquilo que é feito pela natureza. Ou seja, na entre safra, eu colhi aquela safra minha principal, A gente planta nessa área várias culturas leguminosas, gramíneas, com o intuito de regenerar aquela parte da matéria orgânica e trabalhar também na estrutura física do solo. Com isso a gente consegue reter nitrogênio com as leguminosas, melhorar a parte de matéria orgânica. E o melhor de tudo, a gente não expor esse solo à insolação, à lixiviação, à erosão, a todos os intempéries que são ocasionados pela natureza com o solo descoberto. Então a gente mantém uma cobertura vegetal, que essa cobertura vegetal vai servir de alimento, vamos falar assim, para a próxima cultura que for vir a ser instalada nessa área. Esse pasto é um exemplo, ele precisa ser reformado. A gente percebe aqui que tem muitas falhas na grama, no capim, tem a presença também de muitas pragas, cupins, e a gente olhando no solo, a gramínea está bem rente à terra. Ou seja, não tem volume. E olha que já estamos no período chuvoso, e o capim não voltou a brotar. Uma das sugestões dos especialistas é para o produtor rural fazer a reforma. Com isso, vai conseguir economizar até 60% no valor, do que formar uma pastagem nova. A manutenção como reforma é uma boa opção. É muito fantajoso, a gente vê isso aí na prática do dia a dia. Essas práticas devem ser adotadas até porque, senão você vai degradando esse solo aí, período após período, e com essa degradação chega uma hora que não vai produzir, o que vocês têm visto em outras propriedades. Isso acarreta muito custo em recuperação posteriormente. Você não consegue uma taxa de lotação ideal para que você tenha rentabilidade por área. Então, assim, afeta muito. Fazer esse trabalho aqui tem nos dado alta rentabilidade e tem dado para a gente resultados positivos. O Centro-Oeste tem grandes áreas de pastagens degradadas e que precisam de cuidados e correção. Se cada um fizer sua parte, a natureza agradece. Inclusive, o Léo, que é filho do casal, já está aprendendo a cuidar também do meio ambiente. E a agricultura regenerativa é cuidar do nosso planeta. É isso aí, desde pequenininho, já com consciência ambiental. Você viu, o produtor, ele é amigo, sim, do meio ambiente, porque ele quer uma terra produtiva. E para ele ter uma terra produtiva, ele tem que fazer rotação, ele tem que usar produtos que beneficiem essa terra. Então, o produtor, sim, está sempre antenado e levando o que é melhor para o campo e para ele, para a produção dele também. E olha, gente, mudando de assunto, o prazo para a semeadura da soja em Goiás foi prorrogado para o dia 12 de janeiro. O pedido de adiamento do prazo foi feito pela Agrodefesa, motivo, né, foi a forte influência do fenômeno climático, é o Ninho, que provocou irregularidades às chuvas aqui no Estado, associados a altas temperaturas no segundo semestre do ano passado. Por isso que a gente conversa agora no estúdio com o diretor de defesa agropecuária da Agrodefesa, o Augusto Amaral. Seja muito bem-vindo, Augusto. Bom dia. Bom dia, a gente que agradece. E falar, né, desse assunto, a gente foi pego de surpresa no passado, aquelas ondas de calor, né, muito forte, e a falta de chuva quando tinha que chover, né? Na verdade, o clima, ele ficou meio bagunçado. E isso prejudicou muito o produtor? Realmente. Os efeitos climáticos que iniciaram-se com o início de setembro, foi quando foi permitido o início do plantio da soja em Goiás. De lá para cá, mudou-se a questão climática, afetou toda a programação que os produtores tinham. Temos muitas áreas que tiveram que ser replantadas. E além dos fatores desse replantio, teve áreas que não conseguiram realmente a umidade suficiente para fazer o plantio. daí essa necessidade de dilatar esse prazo, que venceu agora no dia 2, porém, com essa prorrogação, ele vai ser permitido até o dia 12 de janeiro. Pois é, com isso também a gente vai ter uma quebra de safra? Olha, a expectativa é que sim. Além da questão das áreas que tiveram impacto sobre temperatura e umidade, isso vai afetar também a produtividade por hectare. Então, nós temos um risco de reduzir um pouco a área plantada e também a produtividade nas áreas que conseguiram implementar a lavoura, também uma queda de produção de sacas por hectare. Esses dados ainda não estão fechados, as estatísticas não são muito bem definidas, porque tivemos diferenças muito significativas em boa parte do estado, regiões que choveram até regularmente, outras com queda histórica de 40% dos índices do ano anterior. Então, isso para fechar esse balanço, só com o início das colheitas e realmente do término do plantio, que a gente terá dados mais concretos. Agora, é claro que isso tem um impacto para a gente, consumidor. Se já tem um impacto para o produtor, vai ter para o consumidor também. Tanto que daqui a pouco a gente vai mostrar uma matéria do arroz, porque muita gente, no lugar da soja, às vezes planta o arroz. Então, já também foi afetado por conta dessa irregularidade. O que a gente pode sentir nesse ano de 2024 como consumidor? Olha, a soja é uma comodidade, que tem níveis de preço mundialmente estabelecidos, mas podemos ter sim uma influência sobre o óleo de soja e nós vamos ter um grande impacto também na safrinha, que é as lavouras que são subsequentes à cultura da soja, em Goiás com força maior na parte do milho e do sorgo. Então, esse impacto vai ser bastante significativo, porque não teremos, se as condições climáticas não ajudarem, condição do produtor plantar, depois da colheita da soja, essas áreas de safrinha. Até mesmo o girassol, que também tem sido muito usado aqui, e os insumos para o gado. A gente teve ali um desequilíbrio também, a rouba caiu, depois no final do ano ela subiu, e a gente sabe que a soja faz parte, o farelo, tudo. Isso também vai influenciar nesse insumo mais caro? Provavelmente. O farelo e soja é um dos grandes ingredientes que acompanham a dieta dos animais, assim como o próprio milho, mais de 60% da dieta, e consequentemente, qualquer interferência no valor desse produto, e se a rouba não evoluir igualmente, ou o próprio preço do leite, a margem do lucro do produtor tende a ser menor. Agora, Augusto, como que a Agrodefesa tem apoiado, tem ajudado esse produtor, que às vezes nunca passou por isso? Tem produtor novo que começou a plantar soja recente, teoricamente seis, sete anos, e nunca passou por um desequilíbrio climático tão grande. Como que vocês têm orientado? Olha, a gente buscou os esforços para conseguir essa prorrogação junto ao Ministério da Agricultura, e é importante dizer que esse calendário que obriga uma janela específica de plantio, ele justamente é para minimizar os gastos na próxima safra. Então, esses calendários, tanto de plantio, como mais na frente do vazio sanitário, são medidas que vão minimizar o uso de defensivo nas safras posteriores e, consequentemente, talvez lá na frente, reduzindo também os lucros do produtor. Com essa semeadura um pouquinho mais extensa, sendo prorrogada, a expectativa é a colheita dessa safra quando? Olha, a gente, inclusive, foi um fator tão atípico, porque nós já temos áreas com colheita iniciada. Eu ia te falar isso, eu viajei para o Mato Grosso, então passei para o Rio Verde ali, então tinha lavoura já com a soja mais alta, mas tinha também, você via que não tinha quase nada, ela estava começando a semear. Exatamente, isso foi uma diferença muito relevante nesse ano, né, baseada, como você disse, ao efeito do El Ninho, então temos essas áreas já em colheita e áreas que ainda estão sendo plantadas. Pois é, então não dá para ter essa projeção ainda. Ainda não temos essa projeção. Tá certo, então vamos esperar que 2024 seja um ano sem esse desequilíbrio, como foi 2023, seja um ano normal. É o que a gente acredita. Tá certo. Augusto, muito obrigada, viu, pelas suas informações. Bom ter você aqui com a gente. A gente que agradece. Obrigada. E olha, primeiro intervalinho aqui no Agro Record não vai sair daí, porque daqui a pouco vamos falar do preço do arroz. Disparou, já percebeu isso no supermercado? O pacote de 5 quilos já chega a quase 50 reais, gente, alguns supermercados e a gente vai te contar o motivo disso, tá? E mais, a importância da agricultura familiar. 70% dos itens essenciais da cesta básica são produzidos por famílias de agricultores que trabalham na terra. Ah, essa agricultura é boa demais. Essas famílias são maravilhosas. É já, já. Não sai daí. De volta com o Agro Record deste domingo e já avisando, se você não sabe, depois que acaba o Agro Record, ele vai na íntegra pro YouTube. Já acessou o nosso YouTube? Olha lá, tem um conteúdo incrível da Record Goiás, tem podcast, tem vídeos e o nosso agro inteirinho pra você rever todas as reportagens, as oportunidades que a gente traz aqui pra você e, claro, a receitinha do domingo. Confere lá, tá? O preço do arroz disparou, gente. Tá caro. O pacote de 5 quilos já chega a quase 50 reais em alguns supermercados. O problema seria a chuva, que quebrou a safra no Rio Grande do Sul, maior produtor do cereal no Brasil. Quem vai contar tudo é a Natália Mendonça. Dá pra acreditar que de janeiro a novembro de 2023, o preço do arroz subiu quase 18%. Um pouquinho por mês, mas no final das contas faz toda a diferença. Aqui nesse supermercado, por exemplo, não tem nenhum pacote de 5 quilos por menos de 30 reais. A Jone Alice decidiu levar do pacote menor pra ela e pro marido. Tá mais barato, tá muito caro o de 5 quilos. Esse pequenininho aqui é suficiente? Suficiente. Pra hoje? Pra hoje. Mas fazendo as contas, comprar assim sai bem mais caro. Um pacote de 1 quilo custa 10 reais. 5 quilos sairiam por 50 reais. A explicação pra alta do preço do arroz no Brasil pode estar na falta e no excesso de chuvas no Rio Grande do Sul, responsável por 70% da produção brasileira. Todas essas safras prejudicaram a produção do arroz, principalmente essa agora. O excesso de água prejudicando o cultivo do arroz. Outra coisa interessante é que o arroz veio perdendo valor, diminuindo margem ao produtor por muitos e muitos anos. Muitos produtores abandonaram a cultura e foram para outras culturas mais rentáveis. Resultado? A produção diminuiu, o consumo se manteve e a gente ainda teve boas exportações de arroz no ano passado. O fenômeno El Ninho presente no país em 2023 é também um dos fatores que prejudicou a produtividade. Nós tivemos uma safra 22-23 muito desfavorável do ponto de vista econômico. Não representou lucratividade para os produtores porque os custos de produção subiram muito. E em 23 nós estamos tendo uma condição severa do ponto de vista climático que o fenômeno climático El Ninho está sendo muito forte comparado com outros anos onde esse fenômeno ocorreu. O pesquisador da Embrapa afirma que a queda nos preços só deve ser percebida com a colheita prevista para março deste ano. E a expectativa é que ele só baixe mesmo na próxima safra quando iniciar a colheita que deve acontecer a partir de março de 2024 com a colheita da safra que está atrasada devido ao fenômeno climático El Ninho na região sul. A saída é usar a criatividade que nem a Márcia. O arroz com piquinho e os pedaços de peito de frango com a safra, um bom tempero fica uma delícia. E gasta um pouquinho o arroz faz render mais. O arroz rende por causa da cenoura e da vagem que pode colocar. E lá todo mundo gosta? Todo mundo gosta. Agora é a vez do nosso quadro o Senar Goiás do Campo à Cidade. E gente, atenção! Porque o Senar Goiás está com uma ótima oportunidade para quem quer fazer cursos técnicos voltados para o agro. Isso mesmo! A Nara Teixeira, coordenadora de educação formal do Senar Goiás, está aqui com a gente para explicar tudo direitinho. Vou desejar, né? Primeiro, bom dia. Seja muito bem-vinda. E já começo menando uma pergunta para você. Fala um pouquinho dos cursos técnicos em agricultura. É um curso híbrido. Quais são os polos, duração? A gente está super curioso. Bom dia, Nayara. Obrigada pela oportunidade, pelo convite de estar falando de mais um curso do Senar e agora uma inovação. O Senar oferta os cursos técnicos já faz um bom tempo, mas o de agricultura é uma novidade. Então, o curso de agricultura é a primeira vez que vai ser ofertado pelo Senar Nacional e nós, em parceria, o Senar Regional, vamos ofertar em Rio Verde, nada mais, nada menos do que a nossa capital do agro. Então, a gente vai ofertar o curso lá. São 30 vagas para você se inscrever nesse curso. É necessário que você fique de olho lá no site, procure as informações referentes à grade, ver se realmente isso tem a ver com o seu objetivo. e é um curso que é voltado para técnicas de cultivo, técnicas de mecanização, as técnicas de plantio e as técnicas de manejo. Ih, eu tenho certeza que vai esgotar rapidinho, gente. Daqui a pouco vai aparecer o site aí já para você se inscrever. E olha, tem também o técnico em agronegócio, é isso? Sim, sim. Temos o técnico em agronegócio. Esse curso também tem 30 vagas, vai ser ofertado em catalão. Catalão, gente. Ó, informações aí. E fala um pouquinho para a gente também do curso técnico em zootecnia e também até quando que vão as inscrições que eu tenho certeza que o pessoal vai correr, mas não pode perder o prazo, né, Nara? É isso aí. O curso técnico em zootecnia é um dos nossos cursos que é o mais concorrido aí, gente. Então, ele vai ser ofertado agora em Anapos. Então, você que tem aí um perfil de público prioritário, então, fique atento. Quando eu falo com o prioritário, vamos dar uma olhada lá no edital para entender o que é um público prioritário, como se enquadrar nessa categoria, o que tem que fazer, como comprovar isso, porque o público prioritário, ele automaticamente, né, tem aí mais chances de conseguir uma dessas 30 vagas. Nara, precisa já ter alguma formação em ciências agrárias ou não? A pessoa que está assistindo a gente fala, nossa, eu queria tanto entrar nesse mercado, pode fazer o curso? Pode, pode sim. A pessoa não precisa ter nenhuma formação, inclusive, na hora de fazer ali sua inscrição, acompanhe ali o processo, comprove, né, com o seu histórico de, que você concluiu ali no ensino médio mesmo, não de graduação, porque esse é um dos pré-requisitos aí para a seleção. É isso aí. Obrigada, viu, Nara? Eu que agradeço. A gente quer o Senar com muitas oportunidades aqui, sempre, né, para você se inserir no mercado e para você que já é do mercado se aperfeiçoar mais ainda. Telefone e site aí na sua tela, já tira uma foto, ou entra lá e faz sua inscrição, corre que vai acabar rápido. Esse foi o nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Os eventos climáticos extremos que vimos com frequência no ano passado afetaram diretamente muitas culturas aqui no nosso estado. Além da redução na qualidade dos alimentos, muitas plantações tiveram que ser refeitas. A regra é básica. Para uma planta se desenvolver, são necessários água, luz, ar, sais minerais, calor. Tudo de forma harmônica e equilibrada. Quando isso não acontece, os resultados podem ser devastadores. É o que o agricultor do DF do entorno tem presenciado. O período de seca já comprometeu boa parte das safras de grãos. Os produtores que plantaram nessa época, acreditando na constância das chuvas, acabaram tendo enormes prejuízos. Muitos estão tendo que replantar. Não só a falta de chuva, como essa temperatura muito alta para as plantas recém-germinadas, num estágio inicial de desenvolvimento. Ela é muito prejudicial. Essa falta de chuva teve atraso no início do plantio e acabou caindo uma chuva em alguns talhões, em algumas áreas restritas. Com isso, a gente acabou liberando o plantio de alguns talhões, achando que seria um ano normal. Porém, logo em seguida, fomos pegos surpresos. Quando semeamos, lançamos essa semente ao solo com essa seca. Deu essa seca e essa alta temperatura. Então, dali, a gente já começou a ter percas, que foi já no emergir da planta, já no arranque inicial, que é o sair do solo. E depois viemos nos deparando com calores mais intensos e mais falta de água. Esse déficit hídrico tem judiado muito a planta desde o nascimento até o presente momento, que ela já está em fase de reprodutivo, que é já colocar vagem, enchimento de grão e etc. São mais de 300 hectares de áreas plantadas com soja, feijão e milho. O que está menos impactando até o momento ainda está sendo a soja. A soja está tendo uma perca de 20% nos talhões, nos nossos talhões até o momento. Porém, tem talhões, tem vizinhos que já perderam 30%, 40% da área, por total, que estão tendo que fazer replantio já. Então, assim, ainda a gente está tendo um pouco de sorte, estamos escapando. Porém, estamos tendo os prejuízos já. A plantação de feijão foi uma das mais atingidas pela seca. Nesse espaço que nós estamos, deveria haver alguns pés de feijão. Mas, por causa das altas temperaturas e da falta de água, eles nem chegaram a se desenvolver. É uma área de 70 hectares plantados. De acordo com o agricultor, ao final do processo, ele acredita que vai perder 70% dessa produção. A questão da cultura do feijão, o custo de produção do feijão é muito caro. Desde o momento que a gente compra a semente, já é muito caro. Hoje, o hectare para plantar o feijão deve estar em torno de uns R$ 4 mil, R$ 4,500 por hectare hoje, o custo final. Então, hoje, se você pegar uma área de 100 hectares, por exemplo, no mínimo, é R$ 450 mil, R$ 500 mil já de investimento numa área de 100 hectares. Os prejuízos já podem ser calculados. Quando acontece isso, infelizmente, acaba que a gente tem que amargar o prejuízo e partir para a próxima, que é entrar com milho safrinha mais cedo, tentar caprichar no milho safrinha. E a gente tem que estar o quê? Sempre monitorando o mercado, acompanhando o melhor momento de fazer a venda, de realizar a venda, para tentar suprir o prejuízo que tomamos na safra passada. Em casos como esses, a orientação é que o agricultor avalie os riscos. Vamos dar uma olhadinha agora no que vai ter no programa do Faro de hoje. Mano Valter faz uma surpresa para a galera que viralizou na internet. E Nicole Baus mostra a sua mansão. A casa tem 12 quartos, é verdade? É. Hora do Faro. Gente, cada vez mais a agricultura familiar tem sido responsável pela alimentação dos brasileiros. hoje 70% dos itens essenciais da cesta básica são produzidos por famílias de agricultores que trabalham na terra. Em Goiás, graças a programas do Senar e do governo do Estado, a modalidade deve continuar crescendo em muito. Quem conta é o Gabriel Almeida. das mais de 5 milhões de propriedades agrícolas existentes no Brasil, 77% são de agricultura familiar. Elas são importantes para fomentar a produção de alimentos que suprem a demanda do mercado. A agricultura familiar em Goiás tem se tornado um segmento extremamente importante por todos os resultados econômicos que o Estado de Goiás tem alcançado no setor produtivo. Aproximadamente 63% de todas as propriedades rurais de Goiás são caracterizadas na forma da lei como sendo da agricultura familiar. A família do Seu Luiz está entre os produtores cadastrados e há pelo menos 8 anos produz a banana prata Pacovan nessa fazenda que fica a 17 quilômetros do centro de Anápolis. Por mês são produzidas 1.500 caixas da fruta. O trabalho por aqui começa logo cedo às 6 horas da manhã. Toda semana nós está acudindo um serviço tem semana que é época de cortar tem semana que é época de tirar pé desbrotar mas sempre nós está acudindo uma lavoura que o serviço já está na hora. Varia da época do ano? É, varia da época do ano. Agora o mês saiu da safra e agora nós está zelando o bananal preparando ele para o próximo safra organizando para trazer um bom fruto na próxima safra. Ao todo são 31 hectares de bananal a terra não pertence à família do seu Luiz a produção funciona num esquema chamado meio. Nós como nós não temos condição de ter a terra comprar a terra que está tendo muito caro aí nós pegamos para plantar aí divide os gastos e depois divide o lucro também com o dono da terra para a gente que não tem a terra se torna muito bom ainda é bem rentável. O trabalho aqui na família Neres Lima se divide em duas partes e envolve todos os membros da família enquanto o seu Antônio está lá na roça junto com os filhos a dona Sônia fica aqui na casa ela é responsável pela alimentação por deixar aqui o ambiente organizado e também pela parte administrativa. Olha, eu levanto umas 5h20 da manhã aí eu já começo a fazer o almoço aí eu faço o almoço enquanto eu estou terminando de fazer o almoço eu já faço o café também eles vão tomar o café enquanto eu coloco nas malmitas aí eu coloco até na caixa de isopor para eles comerem para eles levarem para a roça já bem quentinho aí depois que eles saem eu já vou cuidar das coisas de casa uma casa fazer a parte financeira do anotar a banana fazer acerto com os que tem que fazer então assim eu fico mais nessa organização mesmo. Graças a um programa do Senar o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural eles recebem assessoria de uma agrônoma que ajuda a entender se a produção está dando lucro ou não. A agrônoma deu uma explicação certinha como é que faz para ter assim é aquele como se diz para a gente ver se está tendo lucro as despesas as entradas tudinho do que entra aí as bananas é assim cada dia que a gente entrega na Seasa está de um preço então assim a gente tem que anotar o dia para depois acertar com com o meieiro da terra também. Eles também estão cadastrados no programa PAA do Governo de Goiás criado para incentivar a agricultura familiar. PAA a gente entrega diretamente para a instituição de caridade aí dá uma ajuda boa porque igual a gente entrega na Seasa o que é entregue na Seasa é um valor no PAA ele paga quase o dobro do que a gente entrega na Seasa então é um sentido muito bom do governo. Além do PAA o governo do estado também tem outras políticas públicas para incentivar a agricultura familiar. Programas como o Mecaniza Campo onde o governo do estado de Goiás tem adquirido máquinas e implementos agrícolas que estão sendo destinados às atividades agrícolas da agricultura familiar ao programa Regulariza Campo que também tem regularizado e titularizado as propriedades rurais devolutas do estado de Goiás em favor de agricultores familiares o polo de fruticultura do Vão do Paranã em que o governo do estado de Goiás pretende consolidar a região nordeste do estado de Goiás como um dos principais polos produtivos de frutas provenientes de propriedades rurais da agricultura familiar. Em Goiás mais de 63% dos empreendimentos rurais são da agricultura familiar de acordo com dados do Censo Agropecuário elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística o IBGE esses produtores são responsáveis pela produção de mais de 70% dos itens essenciais da cesta básica principalmente o leite e seus derivados em que 52% de todo o leite produzido em Goiás provém de propriedades rurais da agricultura familiar. Tanto lá na roça quanto aqui na casa o serviço é difícil mas no fim das contas compensa. Viver na fazenda assim é outra é outra vida né é bom demais dar conta não é o clima tem hora que a gente tá meio cansado e tudo você sai no terreiro aí né vê um passarinho um cachorro e tudo você volta nova em folha Vamos pra mais um intervalo e depois Oi gente olha que tal começar um ano já se profissionalizando e pegando uma oportunidade no agronegócio totalmente de graça são os nossos cursos daqui a pouco os detalhes e a nossa receita tá aí na sua tela hum é uma sobremesa gostosa gente um brownie viu quem fez foi o cunhado do Gabriel Guerra que cantou muito pra gente claro né você diz que quer mas é tudo fachada até a sua lágrima é planejada você não vale o prato que come uma taça tesão fode meu coração me ilude e depois some você não vale nem um real uma taça eu desejo me enche de beijo vaza estamos de volta com o Agro Record deste domingo primeiro do ano de 2024 gente eu já quero mandar agora um abraço muito especial pro seu Geraldo Martins do Jardim Novo Mundo Maria de Fátima Santos Vila Viana em Goiânia o Jorge Aguiar de Turvânia Jorge um abraço pra você o Claudimar de Souza de Palmeiras de Goiás pessoal assistindo a gente no estado inteiro e também pelo Youtube no mundo e no Brasil viu beijo pra vocês vamos lá com oportunidades agora pega papel, caneta, celular e anota porque é de graça gente vamos lá na tela então conferir o que a gente traz agora pra você curso de sistema de plantio direto esse curso é online totalmente gratuito as matrículas vão até o dia 15 de janeiro informações no site é ad.senargeo.org.br tem mais oportunidade olha só o curso de recuperação de pastagens degradadas esse curso também online e totalmente de graça as matrículas vão até o dia 8 agora segunda amanhã então corre pra fazer no site que aparece aí na sua tela tem mais oportunidades viu tem agora curso de mercado e comercialização de produtos agrícolas o curso também online totalmente de graça e as matrículas vão até o dia 15 de janeiro de 2024 informações no ead.senargeo.org.br lá no site você encontra também várias oportunidades vai lá e agarra um vão ficar aqui na torcida gente chegou aquela hora deliciosa sentindo cheirinho de comida saindo do forno pois é a nossa primeira receita de 2024 eu já adianto que é uma ótima opção pra fazer hoje e servir como sobremesa viu aí pra sua família depois do almoço e quem vai deixar o nosso quadro muito mais gostoso é o cantor Gabriel Guerra você diz que quer mas é tudo fachada até a sua lágrima é planejada você não vale o prato que come uma taça o tesão fode meu coração me ilude e depois some você não vale nem o real uma taça eu desejo me enche de beijo vaza eu fico eu fico Gabriel Guerra mas quem que é essa que você tá chateada hein? meu país não dá pra falar não dá pra falar prazer prazer ter você aqui com a gente no Agro Record o primeiro de 2024 então a gente já tá começando o ano com o pé direito bom demais fico feliz de estar participando talentoso jovem a gente vai contar um pouco da história dele porque ó a música tá presente na vida dele já tem muito tempo faz tempo faz tempo desde pequeno pergunta que não quer calar não sendo indelicada que pra homem isso não é indelicado que o povo diz você tem quantos anos? eu tenho 22 mas começou a cantar com quantos anos? ah com os 12 anos já tava querendo cantar já querendo ou começando? querendo cantar comecei a cantar por volta dos 15, 16 cantar mesmo eu tava ali no chuveiro aí o pessoal percebia que voz bonita ganhei um violãozinho comecei a mexer comecei a fazer as notinhas aí fui tentando aperfeiçoar e fiz aula de música também aí a música me pegou uma paixão que eu não consigo mais largar acordo pensando em música eu vou dormir tô pensando em música ai gente que chão mas ele tem um vozeirão né tem que ser tem que meter a cara mesmo e não podia ser diferente né a gente percebe pela sua voz e que não tinha outro caminho pra ser seguido só pra chorar por música e conta que você começou a cantar você tava me contando você começou na igreja comecei na igreja comecei na igreja a música gospel sempre foi muito presente na minha vida cantava louvor cantava louvor ainda canto louvor e na época eu comecei a tocar violão aprendendo as músicas que são gospel do meio gospel ela vai ter que dar uma palhinha vai ter que dar uma palhinha pra gente com certeza com certeza e aí eu fui me apaixonando pela música e me interessei pelo sertanejo pela origem da minha família também que veio da roça por estar em Goiânia que é a capital do sertanejo e aí a gente começou a escutar Zezé Mato Grosso Matias essas duplas mais antigas e eu me apaixonei pelo sertanejo e tamo aí na estrada canta um pouquinho pra gente do que você gostava de cantar na igreja por exemplo é uma música que fala pra gente abrir o coração pra Jesus né que é mais ou menos assim para que entre o rei Jesus o rei da glória eu abro meu coração eu abro meu coração para que entre o rei Jesus o rei da glória eu abro meu coração eu abro meu coração essa música eu gosto muito mas gente tem música boa você sabe que tem receita também calma o Gabriel não cozinha mas você chamou alguém pra cozinhar pra você né vamos conhecer o cunhado vamos saber que receita eu já fiquei sabendo não entrega ainda não que é doce nossa senhora é você gosta muito de doce parece formiga é e hoje domingo já fica pra você fazer essa sobremesa aí pra impressionar a família e os amigos e o cunhado se o seu cunhado for gente boa vamos lá conhecer ele vamos demais vamos lá Paulo cunhado conta pra gente o que vai ter hoje bom hoje eu vou fazer a pedida do Gabriel aqui um brownie o cara gosta de um doce uma formiga aqui final de ano foi feito muito esse brownie e aí a pedido dele hoje a gente vai tá fazendo aí você fez muito pra família então agora conta pra gente o que vai de ingrediente aqui porque eu tô vendo um monte de coisa eu confesso pra você a gente já fez muitas receitas aqui no Agro Record agora doce nem tanto viu e eu mesmo não sei fazer nada de doce gente quer aprender é difícil é simples é rápido de fazer né pra sou uma pessoa iniciante na cozinha também né iniciante eu terminei por aqui também dá pra impressionar dá pra impressionar demais então pronto gente sua sobremesa de hoje domingo pra impressionar a galera conta pra gente o que é que vai vamos lá pra essa receita aqui eu vou usar três ovos eu tô usando aqui 200 gramas de açúcar 150 gramas de manteiga de leite com sal 200 gramas de chocolate em pó aqui vai uma colherzinha de sopa de essência de baunilha farinha de trigo 150 gramas e aqui eu uso meia barra de chocolate esse parece que é amargo é meio amargo fica mais gostoso por causa do doce que já tem bastante ali é dá um sabor eu acho que dá um sabor e aí eu costumo botar até porque também tem muito açúcar então tem que dar uma quebrada uma equilibrada né agora bora lá mostrar esse passo a passo vamos lá o único momento que eu entro com a boteleira é fazer aquela consistência de ormelete né certo aí eu vou passar aqui pra pra bacia certo ah coisa muito importante enquanto a gente prepara já pode botar o forno pra aquecer né porque ele fica quanto tempo no forno ele fica de 20 a 30 minutos vai ter mais música viu gente enquanto vai pro forno a gente vai ouvir mais o Gabriel vou botar pra pré-aquecer aqui o forno quantos graus 200 graus 180 eu costumo deixar em 200 também vou botando a manteiga pra derreter aqui porque eu preciso dela derretida açúcar aí agora já começa a misturar com a mão mesmo aqui a manteiga Paulo sempre tem que estar derretida bem derretida assim sim eu uso porque ela precisa incorporar aqui nessa massa ela não pode ficar pedaço né agora a gente vai entrar aqui já misturamos aqui os três ingredientes né a gente vai entrar aqui com chocolate em pó e misturar mais uma vez e aí como tá essa consistência tem que ir chegando nesse ponto aqui deixa eu passar aqui pra esse lado a massa igual eu falei ela não pode ficar muito mole mas também é uma massa que derrama né bom a gente pode entrar com a baunilha ah isso aí tem que ver a quantidade né é eu uso uma colherzinha de sopa aqui pra dar um cheiro bom quando faz comida sempre tem uma música no fundo tem uma festa acontecendo vamos pedir pra ele cantar exatamente tem uma musiquinha sempre boa vamos lá Cunhas o do Zezé mais ou menos assim ó dei a ela minha vida fui afeto fui saída fui amante fui amigo e ela fez isso comigo foi embora sem razão bateu asas e voou na saudade me deixou hoje eu sou uma andorinha que chegou aqui sozinha procurando salvação e isso incentivou ou não demais a conta bom demais não gostava de cozinhar de jeito essa família tá passando bem gente um canto outro cozinha pronto fechou e agora é a vez do trigo da farinha de trigo enquanto eu boto a farinha de trigo aqui né pra massa vou botar o chocolate ali pra derreter também aqui ó a consistência da massa bem maleável né agora forno quanto tempo? de 20 a 30 minutos vai depender aí do seu forno a 200 graus enquanto isso vamos ouvir mais Gabriel vamos lá agora ó ele cantou pra você enquanto você cozinhava e você cozinhou pra ele pede uma música pra ele bom toca aquela da Mariana Marisa pra gente o medo bobo essa você manda bem e a estou de voz eu reconheço misturar de medo e desejo estou aplaudindo a sua coragem de me ligar eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça mas quando vi sua voz respirei aliviado tanto amor guardado tanto tempo a gente se prendendo à toa por conta de outra pessoa só dá pra saber se aconteceu e na hora que eu te beijei foi melhor do que eu imaginei se eu soubesse tinha feito antes no fundo sempre foram bons amantes e na hora que eu te beijei foi melhor do que eu imaginei se eu soubesse tinha feito antes no fundo sempre foram bons amantes no fundo sempre foram bons amantes é o fim daquele medo bobo é o fim daquele medo bobo pedido do cunhado foi uma ordem cantão e aí o cheirinho de chocolate fica bom aqui aprovado com isso daqui a pouco a gente vai provar o brownie pra saber se está aprovado também né Gabriel agora Gabriel conta um pouquinho dos planos 2024 ano novo em 2023 eu lancei a minha primeira música e já lancei ela com participação de um cantor muito que eu sou muito fã que eu sempre admirei muito principalmente quando eu comecei a ouvir o sertanejo que é o Jefferson Moraes ele me deu essa oportunidade de cantar essa música comigo que chama Lágrima Planejada foi o que a gente ouviu no começo foi isso mesmo está disponível em todas as plataformas digitais ele gravou comigo eu sou muito grato a ele inclusive obrigado Jefferson e agora em 2024 eu vou lançar uma nova música dia 9 do 2 em fevereiro pra tocar aí no carnaval pra galera curtir vamos mais um pouquinho de música eu queria agora pra aquelas que você sabe canta com a família que gosta também que elas tem as nossas preferidas não tem eu gosto muito dessa música aqui sabe quando a gente termina um relacionamento e sente um alívio já passei por isso sabe quando a gente mete um louco na cidade sai moendo também já fiz isso e ainda estou fazendo eu já borrei batons pela cidade mas nada paga minha saudade eu tento mas não acho alguém no nível só acho amor incompatível oi balde desculpa cara de pau mas deu saudade eu te chutei quando a raiva tava no auge eu fui um trouxa a gente sabe que nunca foi falta de amor foi só falta de maturidade fala que pra te buscar ainda não é tarde agora gabriel você toca também muito aliás goiânia né o povo brinca não tem mar mas tem bar tem demais você toca muito o que o pessoal mais te pede tem uma música que eles gostam muito gostam de dançar gostam muito ela é um pouco antiga mas eles sempre pedem chama comunicação falhou vamos lá com ela não é tão antiga não viu eu disse eu não sou exemplo pra ninguém cê esperava o que cê esperava o que e como que eu vou ser o prespe cantado no conto de fadas que tu foi fazer então não vem me dizer eu acho que a nossa comunicação falhou eu falava toma e tu escutava amor era gostoso mas você se apaixonou era gostoso mas você se emocionou apaixonou 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 gabriel guerra falando de amor gente tem criança aqui que tá assim ó eu também tô tá porque o trem aqui o cheiro tá muito bom Paulo não tá é eu tô ansioso pra comer vamos lá então Paulo vou deixar você servir a gente porque vai que a gente estrague né o seu brownie sei lá humm olha isso aqui cara que pancada cheirinho tá bom hein ó maciozinha aqui agora é hora vamos lá pão mesmo a criança quieta nossa muito gostoso eu vou fazer mesmo eu vou fazer em casa é um dos melhores que eu já comi viu tá muito bom eu achei que ia ficar doce demais mas não ficou mas não ficou eu acho que o chocolate meio amargo deve dar uma quebrada é e ó gente faz aí que vai ser sucesso Paulo obrigado você é o cunhas mais gente boa que eu já conheci viu e você Gabriel talentoso vozeirão tenho certeza que você vai estourar mais ainda e que 2024 seja um ano incrível pra você é um menino com coração enorme é gente boa também gente parabéns eu que agradeço a oportunidade a gente que agradece de ter esse talento da música sertaneja da música como um todo também porque ele veio do gospel ele canta ainda muito né do gospel eu tenho certeza que o mundo é seu você vai ganhar o mundo e você se abrir doceria chama a gente pode deixar na hora hein gente a gente vai seguindo daqui essa foi a nossa nossa primeira receita de 2024 olha só uma sobremesa pra você fazer hoje pro almoço da sua família aquela sobremesa realmente de família sabe cheirinho de casa pois é gostinho de casa também um ótimo domingo pra você a gente vai seguir aqui comendo engordando um pouquinho com esse doce maravilhoso e com mais Gabriel Erra e beijar outras bocas depois que termina é fácil demais fazer sexo por fazer todo mundo faz mas esqueça-me se for capaz e pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz muda telefone de cidade vai mas esqueça-me se for capaz show né gente Gabriel Guerra um abraço pra você um menino do bem gente boa família inteira cunhado também eu vou falar não menti não não era média não um dos melhores brownies que eu já provei gente é bom demais segue essa receitinha aí sabe arrisca faz aí usa aquele chocolate meio amargo um pouco pra dar uma quebrada no doce eu tenho certeza que você vai arrasar vai fazer bonito aí pra sua família viu e o nosso agro recorde de hoje o primeiro de 2024 vai ficando por aqui muito obrigada pela sua companhia lembrando que você pode rever o programa na íntegra no youtube te desejo um domingo abençoado uma semana olha cheia de notícias boas viu muito excelente pra você uma semana recheada de coisas boas e a gente volta a se encontrar no próximo agro próximo domingo tchau até lá tchau tchau